Onde o dia está com o céu, toda vez testemunha Cabelo bailando lá do vela, porque ela encantou Eu valei para o fim, e para isso foi na mesma hora Se ela não tá comigo, pega essa gaita e roga o fórum Quando eu olhava pra ela, ela me olhava e somia Até quem diz um sinal, me queda, não respondia Quando eu gritei da barriga, fui com ela conversando E mocinha tão bonita, que garulha de abastar Eu cheguei assim pra ela, me amei para o meu lugar Eu gostei do teu rendinho, porque estou apaixonada Ela foi o que me respondeu, sem o que me escomenda E quem sou não tão bonita, é que eu já sou casada Eu gostei do seu companheiro E hoje em dia abductem E hoje em dia Ele analisa em pouco tempo E ele ainda leva no meu espaço, não pensava de mim Eu que vi apaixonada desde a hora que me vi Nosso você vai-se embora, nunca mais fale comigo Se eu não fosse casada, eu ia embora contigo Eu fui e disse pra ela, não me esqueça que eu te digo Se eu não fosse casada, eu ia levar comigo Mas agora vou embora, de ti nunca esquecerei Vou embora, desta terra e volta, e tanto não sei Nossa, grande, nossa, pequenininha Canta gente, grande, tanta gente, pequenininha da terra Naturalmente que ao chegar do cemitério O porteiro não vai deixar pra tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguei na gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguei na gaita e podem continuar rezando A minha gaita quero deixar com herança Ao longo dos filhos que tiveram a vocação Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando o peito branco pelo chão Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando o peito branco pelo chão A minha esposa quero deixar o pedido Enquanto ela pra mim ser recordada Se for ventura ela arranjar outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar Se for ventura ela arranjar outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar E não é ciúme, não é intriga, não é nada E não importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é como a raiva ou nunca diga Ninguém com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é como a raiva ou nunca diga Ninguém com a gaita e a mulher do falecido Cuidado que a gaita começa a tocar sozinha em madrugada Em de mar do berço de flores na cunha Perde morris em bebeiros Terra de gêfúrio largas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde nos pante Eu posso haver muitos anos O céu azul de São Jorge Te quero tanto, torrão gaúcho Poder curtir em todo o luxo Querer se amada, pra mim se sara O braço que me impulsa Na minha mulher gaúcha A beleza da nossa terra Que saudade da minha guerra Rio grande e amado Ouve o meu cantor E canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus nos fez assim Por um grande e bem maior Mas caminhando de nossa Sou da geração mais nova Por um verdadeiro Acho que eu amo As minhas veias escolhem Com o sangue herói de barato Deus é gaúcho Disparo em branco Foi para a gato Ou foi ximanto Ele se amada Meu sangue adiu Este rio é bem ligado Que é mais do mais preto A briga do Brasil Deus é gaúcho Disparo em branco Foi para a gato Ou foi ximanto Que era se amada Meu sangue adiu Que seria o meu filho Que é mais do mais preto E canta na bandeira De São Jorge Um filho com gostar de casa É muito bom E se vai Depois chora de saudade Da mamãe e do papai Era você E canta na bandeira Que são dois anos Com o bebê Eu resolvi sair de casa Mariana um dia me acordei A minha mãe me perguntou Me dá meu filho Onde vai Não respondi Só tem mil beijos E abracei Meu filho e meu pai Talvez que me chora Se fica Também chora Quem se vai Risquei na escola É o meu Tordilho Olhei lá atrás Por despedida Chorava irmãs Chorava irmãs Chorava pai e mãe querida A minha chorada Estrada flora Do meu cavalo Calopando Olhava a mata Orva-meada Só vi os pássaros Cantando Eu a mocinha Eu a mata Eu também Ia chorando E o meu sangue Já me assinei Correr o mundo Mas se nasceu E não voltei Duzentas réguas Estar distante E me amar Me lá deixei Estou muito feliz Nesta jornada Por isso não voltei Pra trás Mas no momento Em que melhora Amor é ver Meus velhos pais Quero abraçar Os meus irmãos E de lá Não sair jamais Nos irmãos devem estar casados E os meus pais Envelhecidos O dançamento Dizem a minha Dessa que eu tenha morrido Minha mocinha Que ainda ama Se ela casou Felicidade Se não casou Ainda me espera Uma loucinha E uma loucinha E uma loucinha Pra eternidade Tinha dela Em meus parentes Mãe Dá sempre a saudade Música 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 Música